Alô, Santa Juliana, a partir de agora vamos para a grande disputa final! Você é amante do conteúdo, você é amante do nosso esporte, o nosso muito obrigado! Você pela sua arquibancada junto conosco, galera da minha frente também! Você aqui embaixo em volta da arena, o nosso muito obrigado! Vamos lá! Se você diz que você é minha, eu vou estar aqui até o fim do tempo! Abriu a porteira, começou a final! Fandango do Tchão, dono do Vilela! Almir Campra! Começamos no quinto colocado e vamos até o primeiro! Lembra que eu falei que o Fandango do Tchão é chato? Eu vou voltar no início, bem devagar, pode congelar o estado! Olha o Mauro Black lá no fundo, aquele cara esticado para trás, puxando aquela cinta de lã! O todo vai atender, vai dar um pois quase no Mauro preso! Aí o Toro vai reivindicar o fio com o Xingu, leva na direita e pula para a canhota! Nem tá tudo, chuteira, para! Entrou em quinto, vai ficar em quinto até o ano que vem! Ele ganhou nova ponte, ganhou o São Tadele, a Sacramento tem 250 mil reais na carreira! Rock Zoi, em porteira para ele, lançou da boiada na disputa final! Abriu a porteira, mandou para fora! É aqui na Santa Juliana, o boi entrou, contando fechado! Tá lá na mão dele, botando o mão, dando o braço, abrindo a perna, dando canção! Canção! Fazendo a daninha, grande final, palou no boi, pulou, pula de lá! Pula de lá! Almeida Gumbra! Almeida Gumbra! Tá vendo a perna direita do André? Ela tá travada, não tá? Aí solta a porteira, por gentileza, que eu vou mostrar a manobra que ele vai fazer, ó! Tá travada a perna, o Toro vai entrar rodando, ele solta ela, ó! Ele levanta a perna e joga o corpo pra dentro da roda! Será que ele vai pular pra liderança? Ele abriu a porteira na final no baladeiro do Vilelas! Foi botou, voltando, puxando na contramão, tomou ele e levou tudo embora! Almir Gumbra! Às vezes, pra você executar um serviço, você precisa de várias tentativas pra que o seu serviço saia perfeito, não é verdade? Os calvois também, só que no rodeio, ele só tem uma chance! O Toro vai pular pra contramão do Pedrinho, ele vai abrir as pernas, ó! Ele tá flexionado, de contramão, ele abre a perna, o Toro joga na corda, só que ele vai passar demais, ó! Passa pro lado de fora! Ele era o terceiro colocado, como o André parou, ele já pula pra quarta liderança! Linda Dima! Linda Dima! Quando acordei, não te vi! Que desespero! O som, imagens, iluminação, filmagem, marinho, som, abriu, lançou o restrito! Estou no Marcelo Pérez na contramão, na disputa final, vem jogando o braço, controlo! Lembra do túnel pra parar, fazer a tela em cima da pinta, pulou fora de lá! Fora de lá! Ao ver, ao ver, câmbora, câmbora! Ele já dá um balão no capacete e mostra que quem sabe vai pular pra liderança! Lembra que eu falo que existe uma zona de conforto em cima de um touro? É a corda americana! E o Zói não afasta dela, ó! Ele tem um jogo de cintura incrível! Nem na vida particular, ele tem um jogo de cintura que ele tem em cima de tudo! Parou, tem nota! Será que ele pula pra liderança? Vamos ver os túneles! Calling out around the world! Ele é tricampeão em Pedrinópolis, Minas Gerais! Ele é campeão em Uberaba, ele é campeão em Uberlândia, ele é campeão em Pedro Leopoldo, Araxá! Ele ganhou água doce também! Ele ganhou três lagoas, Mato Grosso do Sul, Zé Hilton, aparecido daqui de Santa Juliana! Ele vai no Torre Iraque, ele tá na final, tá na tua terra, tá na tua casa! Chugascar e a Gaúcha em zero, a porteira dele neste momento, a partir de agora! Obrigado a todos vocês, patrocinadores! Obrigado ao prefeito municipal Belchior! Obrigado mais uma vez, o vice-prefeito Juliano! Obrigado todo o secretariado, a Lodovana, a Luzé Divino! Em porteira pra ele, vai lançar o Torre, abriu a porteira, abriu a porteira no Iraque! Abriu, lançou na final! Ele é daqui da Santa Juliana, vai lá no Iraque! Toro da companhia do Pedro Deodoro, vem contando, o povo gosta! Gosta! Vem fazer, adeus, lhe contou! Parou no boi, uma salva, olhe palma! Quem gostou pode dar um grito pra ele aí, ele aí! I'm a hard-working man Estão autorizados, tá ok por lá, são os nossos cowboys que já chegam pra dar um reparo ao Dunga, chapéu choveu na arena de tudo quanto helado, ele merece o que, Santa Juliana? Boa salva de palmas de todos nós! Os nossos paramédicos já vão dando pra ele o primeiro atendimento, e como montou nesse Toro o José Hilton aparecido. Ele tá consciente, tá sentindo dores por ali, mas já tá ok? Só passa a informação pessoal, tudo ok? Enquanto vai ajeitando por aqui... E aí E aí O que é isso?